No vídeo pra vocês, isso aqui é série nova no canal, beleza? Bom, vai ser o Hardcore galera, e vai estar participando eu, o David, o Garoto 3D e o Rage Park Canal de todos aí na descrição, se vocês curtem, apoiem com like e bora pro vídeo Começou velho, e bom, como eu disse no começo, nesse Hardcore aqui, deixa eu ver arrumar aqui Vai estar participando eu, o Rage, o David, que o canal dele vai estar na descrição, e o Garoto 3D, beleza? Eu espero que vocês curtam, ok? No primeiro episódio não vai estar valendo o PVP, deixa eu pegar aqui uma madeira, que é já de lei no Hardcore A gente vai ter aqui uma poção de Night Vision e um pack de pão aqui, né? Pra não passar fome, eu peguei essas tochas aqui porque eu sou ladrão mesmo Vamos pegar aqui madeira, fazer picareta, fazer picareta de pedra já e vazar no mundo aí Deixa eu pegar aqui, eu tô vendo ali um ali, provavelmente o Rage tá aqui perto de mim Cadê ele? Olha ele ali, vamos afastar um pouco dele aqui Provavelmente vai dar lag, galera, porque vocês tá ligado, né? Como é que é servidor de MCP O David tá mandando, vamos perder, coitado Bora vir aqui, medo de trabalho Mano, eu vou beber minha poção, velho Pra não ficar escuro pra vocês, tá ligado aí? Agora tá bom, vou fazer aqui a picareta Vou pegar umas pedras aqui Bora, 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 bora que o negócio é rápido, galera, que Hardcore Hardcore Vamos Vem pedrinha, vem pedrinha Vou pegar aqui as pedras, fazer espada e uma picareta E a gente vai virar tatu, galera Vai começar a entrar dentro da terra pra pegar item, tá ligado? Bora pegar aqui nossas pedras e sair daqui Oba, o David veio aqui usar minha mesa de trabalho Sai daqui Olha, ele tá me ajudando, mano Cara, gente boa Cara, gente boa, velho Mas ele vai morrer Ele sabe que ele vai morrer Olha, que gente boa Bora vir aqui, cadê Cadê nossa mesa de trabalho, mano? Ele roubou, velho Filha da... Mano, tem um Creeper aqui, mano? Como assim? WTF Ah, tá de noite também, né, velho? Tô usando a opção aqui de Night Vision Bora fazer aqui a mesa de trabalho de novo Oh, meu Deus Eu odeio ficar fazendo esse negócio Cadê, cadê? Começou a chover ainda por cima Meu mapa não tá carregando Vamos aqui Fazer aquela picareta de pedra Cadê a picareta de pedra? Aqui Fazer mais uns gravetos Fazer uma espadinha Cadê? Aqui, beleza Bom, galera Eu ainda não decidi Quanto cada episódio Vai tá durando aí Beleza Vou decidir isso ainda Ora, hein Ora, hein Ah, não, mano Não vou morrer no primeiro episódio hardcore, não, velho É muita humilhação Mano, eu tô sem comida, velho Nossa, mano Eu vou morrer muito rápido nisso aqui, velho Se eu continuar vacilando assim Eita, cuzão Sai Mano, tem alguma coisa me seguindo, velho Acho que é um esqueleto Bora vir pra cá Já bora virar tatu aqui já Se você tá ligado, né Bora deixar uma caverninha aqui Beleza, beleza Bora descer aqui mesmo Bora descer, bora descer, bora descer Vamos pegar essa madeira aqui Tampar aqui Beleza, agora bora descendo, galera Primeiro episódio que a gente vai mais minerar mesmo Vamos ver se a gente achar iron Essas coisas assim A gente vai minerar no shift Porque senão os caras vão vir pra cá Como vocês viram lá O David já foi lá pra onde eu tava lá Eu quero ganhar, velho Minha... Eu tô pretendendo ganhar esse hardcore, galera Se vocês gostam, mano Deixa o like aí, na moral, velho Dá trabalho de fazer isso aqui Ah... O Rage tá falando que o mapa não carrega pra ele Pra mim também não tava carregando, mano Eu acho que deve ser problema do... Do servidor mesmo Pelo menos não tá dando muito lag, né, galera Porque a gente pode minerar aqui de boa Mano, do céu Não tô achando nada aqui Eu vou descer mais, velho Tô com a porção de night vision mesmo Ainda não preciso usar a tocha Bora descendo aqui, mano Vou virar tatuzão aqui bolado mesmo Opa, achei terra de novo Como assim, velho Olha isso Achei terra ali de novo Nossa, eu tava numa camada muito alta, hein, mano Bora descendo aqui Opa, achei carvão já Isso aqui é bom Eu devia ter pegado mais madeira, mano Eu fui burro, velho Mas enfim, né Depois a gente volta lá e pega madeira Bora pegando esse carvão aqui Tô querendo achar uns iron, galera Pra fazer uma espada já Eu tô vendo o nick deles ali em cima Bora descer mais Galera, do primeiro episódio Acho que eu vou fazer só de uns Seis minutos aqui pra vocês, beleza Espero que vocês estejam curtindo É muito... Quando eu vejo no YouTube Eu vejo pouca gente que faz hardcore na MCPE, mano Porque é difícil pra caramba Servidor, essas coisinhas Tudo bem difícil de você fazer Eu vou descer aqui pra caramba, né Eu nem sei onde eu tô mais Bora cavucar pra cá Eu vou ter que voltar lá em cima Pra pegar madeira, mano Oh, meu Deus Bora pra cá Deixa eu ver se tem madeira aqui, velho Eu não tenho Vamos voltar lá, galera Pegar madeira Aí a gente volta, beleza Opa Já achei ouro aqui, mano Ah não, ouro é só com Picareta de iron, mano Eu vou subir aqui Deixa eu subir aqui Eu vou cavar reto aqui de novo Só pra achar esse ouro, velho Bora subir lá, pegar uma madeira E voltar de novo Porque tá de noite, mano Aí ficar lutando com aqueles bichos ali É mó coisa chata do caramba Bora subir aqui Caramba, eu fui fundo, hein Bora, 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 bora Todo mundo deve tá minerando Ou fazendo alguma coisa do tipo Porque comida agora A gente tá com um pack de pão Não compensa a gente pegar, né Ó lá, o garoto 3, ele chegou Bora sair do shift aqui Pegar aqui nosso negocinho aqui bolado Subir aqui pra nós pegar uma madeira E voltar pra lá de novo Ó, o Deus tá perguntando se tá travando O meu tá de boa Pra mim tá de boa Subir aqui Beleza, bora pegar ali umas Uma madeira aqui Pode ser essa árvore aqui mesmo Eu não posso ficar indo muito longe Bora tacar aquele shift Vai, 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 vai E já voltar lá pra baixo Eu vou achar a iron E pegar aquele ouro, mano Porque dá pra fazer maçã dourada, velho Bora aqui É só achar uma maçãzinha aqui E tá GG Beleza, bom, galera A partir do segundo episódio Já vai tá ligado o PVP, beleza Pegar mais madeira aqui Ó, já tá bom de madeira já Tô com quantas madeiras? Tô com 6 Tá bom já Deixa eu voltar O cara tá me chamando Vou mandar aqui Oi Oi Vai, 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 vai Bora voltar aqui pra cá já Ele falou que eu tô muito calado, velho Uai, é minha estratégia, mano Bora descendo aqui Galera, eu voltava Não tava aqui Bora pôr Umas pedras aqui Pra ninguém ver que não está aqui Bora descer, bora descer Ih, mano Eu desci por aqui Nossa, quase que eu fui descoberto Não, mano Não foi pra aqui Foi pra esse corredor aqui Não tem ninguém aqui, mano Não dá bem, velho Não dá bem que ele passou reto, mano Ele passou reto do buraco onde eu tava Mano Tem gente aqui perto, velho Olha o Xande ali Mano Os caras já acham Dima, velho Sai fora, velho De filha da mãe Bora descer Bora descer lá pra onde não estava, galera Só subir ali e pegar uma madeira mesmo Bora descendo Bora descendo Mano Aí Mano, ainda bem que eu peguei madeira, velho Ainda bem que eu peguei madeira, mano Senão ia acabar com a minha picareta E ia minerar com o toba, tá ligado? Porque eu não ia ter mais o que fazer Vamos dar aqui Cadê os gravetos? Mano, é um graveto Cadê a mesa de trabalho que eu fiz? Cadê você, filha da mãe? Mano, não fiz mesa de trabalho? Poxa, achei que eu tinha feito Bora fazer aqui Pegar ela aqui Tacar aqui Fazer outra picareta Aqui Fazer outra picareta E descendo, mano Achei Dima Mas eu não achei ferro Mano, o cara já achou Dima, velho Como assim? Isso é louco, mano Eu achei um ouro ainda O cara já achou Dima Mas bora descendo, galera É uma hora a gente achar Vamos ficar full ferro Até o terceiro episódio, mano Eu não vou sair daqui Enquanto eu não ficar Pelo menos full ferro Opa Eu tava por aqui, não Eu ainda tava mais pra baixo Olha a pedra aqui Que eu coloquei Eu tava mais pra baixo ainda Mano, os caras Opa, minha poção de Night Vision Tá acabando Maravilha Bora descendo mais Bora descendo Mano, o garoto 3D Não se decide Se ele fica no jogo Tá ligado? Aff, velho Acabou minha poção de Night Vision Deve estar uma bosta Pra vocês assistirem Vou ter que ir colocando Tocha aqui, mano Oh, meu Deus Podia ter colocado Mais de uma poção Pra cada um Mas não Quis deixar só uma poção Nossa, mano Eu desci mais que isso Acho que foi aqui que eu tava É, aqui o ouro Aqui o ouro, galera Aqui o ouro Bora iluminando aqui Bora iluminando isso aqui E minerando, mano Vai ser aqui mesmo Que eu vou minerar Opa, é Iron Meu celular descarregando Tá uma maravilha, velho Tudo indo bem Não acho nem Iron Bora cavando aqui pro lado Cavando no Shift mesmo, galera Porque vocês estão vendo Que já tem um cara ali, ó Bora iluminando Que eu tenho que achar Pelo menos Iron Mas bom, galera O primeiro episódio Só pra mostrar a série Pra vocês mesmo O primeiro episódio Vai ficando por aqui Mas vamos só descarrega Ou alguém acha aqui Me esconderijo, beleza Se vocês estão curtindo Se vocês estão vendo Que vai ser uma série Foda esse Hardcore Vale matar agora Não Não vale Se vocês estão achando Que essa série vai ser Foda, mano Deixe seu like, beleza Favoriticamente Até o próximo vídeo Valeu Valeu Mano, não tô achando nem Opa, opa Opa, opa Não posso acabar o vídeo agora Achei Iron Calma aí Calma aí Eu achei Iron Dá pra fazer espada Galera Mano Dá pra fazer espada Galera Já achei Iron Bora até o segundo episódio Bora ganhar esse Hardcore Vai no canal dos caras Que estão gravando também Nossa, mano Posso ficar Nossa, achei muito ferro aqui Vai no canal dos caras Que também estão gravando Fala que você está no meu time E Vendo Iron Mano, o cara achou tanto Iron Que ele ia estar vendendo Mano, como assim, velho Como assim Mas é isso, galera Like favoriticamente Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui